Para ESC, eu tive o que a gente vai fazer. Mande-se, fico acima! A gente está acompanhando a sua posição. Atenção ao lado. Atenção ao lado. Bande, inimigo acima! Atação de bomba margar, Cé, Caminho! Soldado em cima, Caminho! Bande inimigo acima! Bande inimigo acima! D-1, Cé, Caminho! Rex, Diás了吧, Cé, Caminho! Bande inimigo acima! Descubriendo umaEZ pedílio de radar! Bande inimigo acima! Bande inimigo acima! Soltado e desligo ao caminho. 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 Soltado e desligo ao caminho.